A sua irmã tem live hoje também, Lua? O quê? A sua irmã tem live hoje? Tem, né, com a Tia Jane? É o mesmo horário. Sim, o mesmo horário. E a Tia Jane está na outra sala, é verdade. Pode apagar, Letícia? Tá, apagar. Ela hoje nem vai poder dar um oi para mim hoje, Lua. Ela está lá na outra live? Vamos lá, número seis. O professor de Educação Física mediu e anotou em um quadro a massa de alguns alunos, ou seja, o peso de alguns alunos. Ele colocou que a Geralda pesa 42 quilos. O Pedro pesa 40 quilos. O Jean pesa 49 quilos. A Marta pesa 50 quilos. E o Clóvis pesa 43 quilos. Os dados que o professor anotou foram organizados em um gráfico. Marque com um X o gráfico obtido. Então, eu tenho dois gráficos aqui, com o mesmo título. Massa de alguns alunos do professor de Educação Física. Os dois. Bom, aí eu tenho Geralda, Pedro, Jean, Marta e Clóvis. Embaixo eu tenho a mesma coisa. O nome dos mesmos alunos. E eu tenho também a massa de cada um. Só que tem um desses gráficos que a massa de alguns estão erradas. Certo? Qual que vocês marcaram? Eu já sei. A primeira. Muito bem. O primeiro gráfico. Por quê? Porque a Geralda tem 42. Mas no segundo está 43. Não é isso? E aí está errado. Então, é o primeiro gráfico. Marque e o Clóvis é 43 a massa dele. E no segundo gráfico está 42. Está bem errado. Bom, esse da 110, a gente não vai poder fazer. Porque eu preciso das outras meninas para a gente fazer a pesquisa para construir o gráfico. Então, a gente vai pular 110 a 111. E nós vamos para 112. Eu fiz essa. Chegou, Leandro? Na 112? Cheguei. Então, vamos lá. Henrique e Júlia guardaram dentro de uma caixa oito bolinhas azuis, três bolinhas verdes, duas amarelas e cinco vermelhas. Nessa caixa, há mais bolinhas azuis, verdes, amarelas ou vermelhas? Azuis. Então, todo mundo marcou um X nas azuis? Então, corrijam aí. Agora, Luísa vai ler o que o Henrique está falando e Letícia vai ler para mim o que a Júlia está falando. Ok? Vai ler. Vai, Luísa. Começa pelo Henrique. Ao retirar uma bolinha da caixa, tem ideia? É possível que ela seja azul, verde, amarela ou vermelha. Vai, Letícia. Vai ler. Retirar uma bolinha azul. O que vocês acham? Vamos pensar aqui. Eu tenho uma caixa com todas essas bolas. Quando eu vou tirar uma bola ali sem ver o que está lá dentro, qual é a chance de sair as bolinhas aí? Eu tenho mais chance de tirar uma bola azul, uma bola verde, uma bola amarela ou uma bola vermelha? O que vocês acham? Uma bola azul. Uma bola azul. Azul. Porque o azul é a cor que tem mais bolas. E tem mais bolas dentro da caixa. Então, eu tenho oito chances de tirar uma bola azul. Eu tenho três chances de tirar uma verde. Eu tenho duas chances de tirar uma amarela. E eu tenho cinco chances de tirar uma vermelha. Correto? Deu para entender aí? Deu. Bom, número dois. Você concorda com o que Júlia está dizendo? O que Júlia está dizendo? Que a chance maior é de se retirar uma bolinha azul. Sim ou não? Sim. Sim. O que vocês escreveram? Luísa, fala para mim. Eu tenho mais bolinhas azuis. Só um minuto, Letícia. Só um minuto que eu vou ouvir as duas. Vai. Vai, Luísa. Lê para mim a sua resposta. Sim. Porque tem mais bolas azuis do que outras cores. Sim. Você lê. Fala para mim, amor. A sua resposta. Sim. Eu concordo. Porque tem mais bolas azuis. Eu nunca... Sim. Porque tem mais bolas azuis dentro da caixa. Ou seja, mais bolas azuis do que de outras cores. Até aí, alguma dúvida ou não? Tá. Vamos para o número três agora. A chance de retirar sem ver uma bolinha vermelha é maior ou menor do que a chance de retirar uma bolinha verde? Vamos analisar as quantidades que eu tenho. Eu tenho três bolinhas verdes e eu tenho cinco bolinhas vermelhas. De eu tirar uma bola vermelha é maior ou é menor a chance? Posso falar? Pode, meu amor. A chance é maior de sair vermelha. Sim. Por quê? Porque tem mais bolas vermelhas dentro da caixa do que fez. Correto. Luísa, qual foi a sua resposta? No três. Maior. Porque tem mais bolas vermelhas do que o bem. Muito bem. Até aí, tudo bem? Todo mundo entendeu? Então, vamos para a outra folha. Atividades. Bruna está brincando com um dado comum. Cada face do dado apresenta uma quantidade de pontos. Neste lançamento, Bruna obteve três pontos. Então, quando eu lanço um dado, eu posso ter um de pontos, eu posso ter dois pontos, eu posso fazer três pontos, eu posso fazer quatro pontos, eu posso fazer seis pontos. Correto? Correto? Por quê? Porque o dado tem seis faces e elas são numeradas do um até o seis. Alguma dúvida até aqui? Não. 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 Então, vamos lá. Luísa, lê para mim a letra A. Então, vamos lá. Eu tenho aqui um que está desenhado. Aí, aqui eu vou ter que desenhar dois, não é isso? Porque aqui está assim. Depois eu vou ter que desenhar três. O três. O quatro já está. Eu vou ter que desenhar o cinco e o seis, que já está desenhado. Vocês desenharam e escreveram o número embaixo? Sim. Sim? Então, já conferiram, Letícia? Conferiu direitinho? Conferi. Então, tá. Então, Letícia, lê a letra B para mim. Dentre os possíveis resultados, quantos representam um número maior do que quatro? Então, vamos lá. Quantos dos resultados aí? Quais deles são maiores que quatro? Cinco e seis. Então, dois resultados. Cinco. O cinco e o seis. Correto? Correto. Ô, Tia, eu só coloquei cinco e seis. Ok. Mas está perguntando quantos. Aí tem que colocar quantos. Dois resultados. Está pedindo a quantidade, ó. Dentre os possíveis resultados, quantos? Aí você pode colocar dois resultados. O cinco e o seis. Pronto. Agora está perguntando. Isso. Muito bem. Está ótimo. Quantos são números pares? Números pares são aqueles que terminam em zero, em dois, em quatro, em seis e em oito. Zero eu não tenho. Nenhuma face de dado com zero. Oito também não. Então, eu vou usar o dois, a face de quatro e a face de seis. Quanto são? Três resultados. Três. Então, eu vou colocar aqui o dois, o quatro e o seis. Vou colocar aqui o dois, o quatro e o seis. Sim. 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 Pode ir para o C, Letícia? Pode. Tá, vamos lá agora analisar. Qual dos dois resultados citados no item B tem a maior chance de ocorrer? Então, eu tenho aqui dois resultados maiores do que 4, que é o 5 e o 6, e três resultados que são números 4, 2, 4 e 6. Qual desses dois, de números maiores de 4, ou um dos números pares, tem mais chance de ocorrer, de sair? Vocês. Hã? Parem. Os resultados em que o número é par. Eu coloquei diferente. Tá, só um minutinho. Fala, Letícia. Essa é a sua resposta. Eu coloquei, tipo assim. Eu lhe pergunto. Fala um pouquinho mais alto, porque eu não estou desculpindo. Tá bom. O 6, por que ele aparece duas vezes? Você botou qual? Repete para mim. Tá. Eu coloquei assim. O 6, por que ele aparece duas vezes? O 6, por que aparece duas vezes? Não, está errado. Os resultados tem que o número é par. Rapidinho, me espanta. Consertou, Luísa, o seu? Sim. Oi, tia, que eu não tinha pensado a Cristão. Oi? Aí eu só fiz essa, amor. Tá. Eu não tinha pensado a Cristão, agora eu só fiz essa. Não tem problema, meu amor. A gente vai fazendo juntas, tá? Quem já acabou, passa para a próxima página. Não tem problema, não tem problema, não tem problema. Já acabou, Lê? Letícia? Bom, vamos lá, galera. Luísa, Letícia. Letícia? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.